Com açúcar, com afeto Fiz seu doce predileto Pra você parar em casa Qual que, com seu terno mais bonito Você sai, não acredito Quando diz que não se atrasa Você diz que é operário Sai em busca do salário Pra poder me sustentar Qual que, no caminho da oficina Há um bar em cada esquina Pra você comemorar Sei lá o que Sei que alguém vai se andar junto Você vai puxar assunto Discutindo futebol E ficar olhando as saias De quem vive pelas praias Coloridas pelo sol Vem à noite mais um copo Sei que alegre, mas não troco Você vai querer cantar Na caixinha um novo amigo Vai bater um samba antigo Pra você rememorar Quando a noite enfim lhe cansar Você vem feito criança Pra chorar o meu perdão Qual que, diz pra eu não ficar sentida Diz que vai mudar de vida Pra agradar o meu coração Pra agradar o meu coração E ao lhe ver assim cansado Maltratilho e maltratado Ainda quis me aborrecer Qual que, logo vou esquentar seu prato Dou um beijo em seu retrato E abro os meus braços Pra você E abro os meus braços Obrigado.